O mundo mudou. Nossa rotina mudou. E em todos os momentos, a Rádio Universidade FM está com você pelas ondas da 106,9 FM e redes sociais. Para o retorno às atividades presenciais na emissora, todos os ambientes passaram por sanitização. O uso de máscara é obrigatório nas dependências do prédio. Cada locutor utiliza os seus próprios headphones. Os ambientes comportam um quantitativo máximo de três pessoas e todos os setores estão abastecidos com álcool glicerinado ou gel. Cuidados com os nossos colaboradores que podem ser revistos para melhor prevenção. Nesse período de home office, a programação musical pela 106,9 FM foi mantida 10 horas por dia. Nos demais horários, a Universidade FM retransmitia a programação da Rádio Senado. Os programas jornalísticos, de entretenimento e culturais passaram a ser veiculados por meio das redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, do site universidadefm.ufima.br e por plataformas musicais de streaming. Em quase cinco meses, foram cerca de 100 lives com artistas e grupos musicais. O jornalismo informou o público por meio de programas, reportagens, boletins locais e nacionais, com uma média de 15 inserções diárias nos diversos perfis da emissora. E todo esse trabalho ganha mais força pelas ondas da 106,9 FM. Estamos de volta! É mais jornalismo, mais cultura e mais entretenimento com a qualidade de sempre. Rádio Universidade FM, Mídia Inteligente.